E falando em girar mais e falando em você ter mais potência, nós temos uns carinhas aqui que ajudam muito a gente, que são esses carinhas aqui, os balanceiros, existe muito modelo de motor que utiliza balanceiro, esse aqui que é um semi roller, ele é roletado só na ponta, mas no meio ele ainda é original, esse aqui para a linha Ford 302, eu tenho para a Ford 302 aqui na minha mão, o full roller, ponta roller, roller no meio e ele ainda com o centro dele aliviado para o motor girar mais, e aí nós temos para a linha Chevrolet por exemplo, os 180, tem um 75, um 72, um 80, um 65, também full roller, e o que muda quando você tira o original que é um 75 e coloca por exemplo um 80, você está ganhando mais leitura de comando, o Ford original ele vem com um 50, a gente coloca um 60, então você ganha ponto 10 de abertura em toda a leitura do comando, quer ver uma coisa para vocês entenderem bem legal, está aqui ó, balanceiro do Volkswagen a ar, se eu simplesmente pegar qualquer Fusca, qualquer Volkswagen a ar, não Fusca, qualquer motor a ar, coloca no dinamômetro, puxa lá o motor, o motor tem 60 cavalos, está todo original, tem 60 cavalos, no dinamômetro eu tiro as duas tampas de válvula, solto as duas porcas 8 de cada lado, tiro o balanceiro aqui ó, e coloco esse jogo de balanceiro aqui ó, tá, um jogo de balanceiro 1.40, esse original é 1.10, esse original se nosso comando de válvula abre por exemplo, 8 milímetros no comando, né, lá na válvula que ele é vezes 1 e 10, ele vai abrir 8.8, esse aqui é 1.4, se eu faço 8 vezes 1.4 igual, ele vai abrir, em vez de abrir 8.8, ele vai abrir 11.2, só que não é o que ele abre a mais na válvula de final, ele vai abrir esse ponto 3 a mais em toda a leitura do comando, você está entendendo? Desde o início é a mesma coisa que se tivesse aberto o motor e trocado o comando de válvulas, porém, permanecendo com tudo original, trocando só o balanceiro, por exemplo, linha Volkswagen Air, nós temos balanceiro que parte os especiais 1.25, 1.30, 1.40, 1.50, tem alguns mais especiais ainda de maior gradação, e aí nós temos algumas outras diferenças nos balanceiros, por exemplo, esse aqui ó, na ponta em cima onde pega na válvula, ele é arredondado, aqui a ponta, lá na válvula vai um last cap, e embaixo onde pega na vareta, ele tem o cálice aqui, então a regulagem é embaixo na vareta, não mais em cima. Existem outros balanceiros, por exemplo, esse aqui ó, é um balanceiro, opa, perdão, está aqui ó, esse aqui é um balanceiro especial, é um balanceiro desmultiplicado, porém, ele permanece embaixo normal, esse aqui é um sketch, não, é um amp, ele permanece embaixo normal, como se fosse o balanceiro original, e a regulagem original em cima aqui, porém, é um balanceiro desmultiplicado. Inclusive, para esse mesmo motor aqui ó, o cliente comprou o que é chamado de patinha de elefante. O que é patinha de elefante? Eu vou mostrar para vocês aí, vocês vão entender, quer ver? Deixa eu chegar bem perto aqui para poder mostrar para vocês. Então aqui ó, é onde pega, tá, é o martelete que pega em cima da cabeça da válvula, que vai empurrar a válvula para dentro, beleza? Então, conforme ele empurra, ele faz um trabalho assim, ele vem raspando na válvula, né? Então vai raspando a cabeça aqui, raspa a válvula, você tem atrito. Aí, os caras desenvolveram patinha de elefante. O nome é pata de elefante porque ele mexe aqui a ponta, ó. Ele tem uma bola aqui na ponta, eu sei que vai ser um pouquinho difícil de vocês enxergarem, mas é uma bolinha que mexe aqui, ó. A hora que ele pega lá na válvula, isso aqui mexe, ele não raspa na válvula. Ele não raspa lá na válvula, beleza? Isso tira atrito e você ganha potência no motor.